salve salve galera trazendo pra vocês mais um desafio máscaras usadas lembrando aquela máscara que a nazar tem lá de bandido não serve a bandana a parada essa máscara que ela não serve que não concluir desafio abandonar a parada para quem nunca usou ela conta como desafio é só você ir na loja e comprar uma por 40 dólares beleza vale